Salve galerinha, beleza? Aqui é o Marley, eu gostei de achar o cara, gostei, gostei mesmo E achei, o cara já é um cliente fixo, nossa, ele vai morrer de novo, provavelmente vai morrer E eu fui em vários lugares, não achei ele, agora achei embaixo do esgoto de Tides Olha onde tá o safadinho, treinando, cara, na maior cara de pau, de boot, velho Vai morrer, tá ligado? Vai morrer aqui Vai morrer Vai Morreu Pontinho, está morto, nosso amiguinho level 10 de novo Eita, já logou de volta lá Não adianta se esconder, eu vou te matar Agora eu vou matar esse aqui Opa, tirou só isso do right Não faz isso, né Não faz isso comigo, não Custei achar esse desgraçado, estava escondido, não sei aonde, velho Tive que pegar uma pique, picareta Cara, e pô, eu fui atrás desse cara, eu comecei a olhar no mapa aqui, comecei a ver que o cara estava embaixo do oeste, depois comecei a dar em cima e ver que ele estava embaixo de mim E eu disse, ah, então é aqui, agora que o bicho fica treinando com um hat e uma ovelhinha E morreu, tá ligado? Morreu, não tinha que usar boot Não tinha que usar boot, cara, que boot, tu vai morrer Então é isso aí, galerinha, espero que vocês gostem desse vídeo bem rapidinho aqui que eu fiz Só vou matar esse boot Ele já é nosso cliente fixo aqui, ele vai morrer toda hora que você tiver boot E o importante é não deixar de treinar, tá ligado? É, treinar off, cara, tipo, não é legal treinar off Eu também treinava skill, então quando eu criava skill off eu desanimei, tá ligado? Mas pelo menos off, cara, eu tô jogando, tô PA e tal, mas treinar com boot, cara, não dá É vergonhoso, então, ficar treinando achando que vai ter um skill bom, vai ficar se pagando com skill Então é o seguinte, galerinha, é isso aí, espero que vocês gostem Dessa minha caçada ao boot aqui, eu vou tá unindo alguns vídeos aí que eu tava fazendo E salve, salve, galerinha, beleza? Aqui é o Marley e hoje a gente vai matar quem? Adivinha quem? Quem que a gente vai matar? O mesmo cara de sempre O idiota tá treinando novamente no mesmo lugar E nós vamos matar ele As mina pira E ele vai morrer novamente Toda hora do almoço, então a gente vai dar só uma matadinha nele E vamos deixar ele fora do Fazer ele voltar pro DP Pronto Morreu, tava de bless novamente Entrei só pra matar ele É isso aí É isso aí, galerinha, espero que vocês tenham gostado do boot de novo morto Então é nóis, valeu, falou, fui E salve, salve, galerinha, beleza? Aqui é o Marley e hoje a gente vai matar mais um boot que estiver treinando aí Um boot que estiver em qualquer lugar E vamos tá atrás dele Oh, meu Deus Bate forte nesse char Eu acho que se eu matar eu vou virar PKhead Mas depois a gente Pega mais outros charles meus aí Dele com dois pés e já era E tá louca Vamos ver se a gente acha isso maluco Diz o Enchivo que ele tá no norte Tô aqui em Casordon Ah! Então Primeiro eu vou falar aqui o cara pra ver se ele é boot mesmo Evitar era Opa, toquei errado KNAG level 10 Mano Pode ser level 8 Tá de boot Vai levar pau Quero saber Vai morrer Tá ligado? Vai, morre Morre Para de dar enxura aí com o rapaz Vai Eita, hipote Primeira já foi, hein Ai, morre Pote desgraça Eita Segundo pote já foi Morre Para Ai, para caraca De realar essa merda Peração com o spot Cinco Contar com o spot ele tem, né Seis Bote mais, bote mais Quatro Nove Meu Deus Uh, seis Morre Pute desgraçado Vai aprender a jogar na mão Eu vivi seis meses treinando na mão Botei um share live com skill goal E o cara aí vai Antes do stream off, né Seu monte de vaca Prefere botar bui do que botar PA Zerroela Morre desgraçado Cringo, filho da mãe Vai morrer agora Uh Já perdi a fonte Quantos spots Acho que foi dez já Sete Cinco Oh meu Deus Bate, Char Tá louco, mano Vai fazer o cara acordar daqui a pouco Ah, Jesus amado Agora Vai entrar pro saco Uh Meu Deus Ele acordou Não, não acordou não Uh Mas o Opa O que foi o salão da face Acho que ele acordou, hein Ele deu um Quarenta e quatro Trinta e sete Ah, para, mano Que saco, véi Que saco, mano Que saco, véi Ah, Jesus amado Cara, leve o 10 Sem tanta pote Assim, filha da mãe Morre Uh Jesus amado Véi Esses caras que inventam Boots aí São foda, né, mano Olha isso As o cara Deixou o Charzinho Treinando De boa Cara, eu passei Dificuldade pra treinar Com o Char Como principal Agora Agora vai Oh Ah Ah, para Ah, para Ah, sacanagem, véi O maluco Estava de bless Ou de on, né Pô, sacanagem Pô, chateado Hashtag É isso aí, galerinha Eu vou deixar o PK sair Eu acho Para ir atrás de outra pessoa Então, fique na boa Se eu fizer só esse vídeo aí Curte aí Compartilha Desce o likezinho Eu estou Para criar uma série aí Cara, se der tudo certo Criar Char Mais em outros mundos PVP aí Sai atrás Desses Erroelas aí Ah O problema é que agora Eu estou free, né, cara E esses Char Eu fiquei sem tempo De jogar com eles Que pode jogar no meu principal E acabei Deixando eles só Em treino off E caçando um pouco Eles Pode ver Ter o level 25 E o skill 112 É 112 Parra 105 Então Depois que inventaram o treino off O cara tem que aproveitar, tá ligado Tipo Eu desanimei bastante De treinar com o meu principal Foi depois que inventaram o treino off Então O cara só deixa o treino off Já era Mas ainda O treino off É mais digno De que o cara usar um boot Ali para ficar treinando Tá ligado É o que eu acho, né Então Minha opinião Então Curte aí o vídeo Desce o likezinho aí Comente aí Que mundo vocês querem que eu apareça Ou lá Faça um Char Dois toques Faça um Char Pega o level 8 Deixa treinando E depois deixa treinando A gente dá Néus pecazão aí Então Também se alguém tiver um Char Em Aurora E tá afim de meter um PK É só Colar aí Mandar um private Ou Comenta aí também Ou talvez Entre no meu canal No meu site Ou na minha página E dá uma comentadinha lá E a gente faz uns PKzinho Em qualquer server É isso aí galerinha Valeu Falou É aquele abraço Fui All your secrets If you really look at yourself You will be speechless What happened to being doctors and teachers What happened to being your brother's keeper Nowadays kids more worried about the reason Altyazes